Explica pra gente, Jamil, por que essa discussão da inclusão de Ernesto Araújo na lista dos indiciados? São dois argumentos, eu diria, relacionados diretamente com a pandemia. O primeiro deles é, sim, a questão da COVAX, o mecanismo de compra de vacinas da OMS, em que, em abril do ano passado, insisto, em abril do ano passado, na primeira reunião, o Brasil simplesmente não apareceu e ter resistido. Na hora de fazer a compra das vacinas, o Brasil optou por abrir mão de 43 milhões de doses. Isso porque o Brasil poderia ter comprado 86 milhões de doses e acabou optando, o Brasil, por livre e espontânea vontade, comprar apenas 43 milhões. O segundo ponto se refere ao uso do próprio Itamaraty, da estrutura do Itamaraty, para difundir desinformação sobre a pandemia.